Pessoal, temos uma novidade muito da hora, a gente tá lançando uma caixa tematizada com o tema do canal aqui focado no Soler. Então vão ser várias coisinhas dentro de uma caixa, vai vir blusa, vai vir uma action figure do Soler, vai vir um copo e mais itens aí que vão ser revelados. A caixa já tá em pré-venda pra ser lançada, então acesse o meu link na descrição aí se vocês quiserem garantir a sua. É muito legal, eu que escolhi os itens a dedo, foi escolhido por mim, então tá bem montadinha, bem maneiro. Acesse aí se você quiser garantir a sua caixinha maravilhosa. Fala meus pimpouros, como vocês estão? Estamos aqui com mais nossa maratona aí, vamos maratonar essa semana aí toda de Elder Ring, bastante conteúdo pra gente fazer. Eu quero fazer aqui nesse vídeo algumas coisas que vão te ajudar no começo e que você provavelmente não sabia e que vai te ajudar, vai te dar uma mão, porque são coisas que eu acabei descobrindo às vezes lá pra frente do jogo ou na metade e eu perdi tempo em algumas coisas que não precisava. E aqui a gente vai falar de algumas mecânicas, sem spoilers obviamente, que você precisa ficar de olho já e que você tá começando já vai te ajudar bastante na sua aventurinha nesse mundo maravilhoso de Elder Ring. Então antes da gente começar o vídeo, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, puxa seu banquinho, senta aqui do nosso lado e vem comigo pro vídeo. Bem, a primeira coisa que no início eu até achei meio ruim no jogo, mas é porque eu não sabia como funcionava, era a questão de você desbloquear mapas. Pra você desbloquear mapa basicamente tem um túmulozinho com um pontinho que você vai lá e pega o item que desbloqueia o mapa. Eu achava muito ruim porque ele era meio que imperceptível, às vezes você tá andando e você não vê, é um túmulo pequeno e tal, não é aqueles jogos que tem torres gigantes pra você desbloquear. Porém, eu percebi lá pra metade do jogo, deixa nos comentários se você já percebeu isso porque aí você foi meio ninja. Mas eu percebi lá na metade do jogo que quando você entra num mapa que você não desbloqueou ainda, se você olhar bem nesse mapa que ele ainda tá meio bege ali, você vai ver o ícone tipo de um farolzinho ali, é o único ícone pequenininho que tem no mapa. E via de regra esse ícone sempre vai estar aí o túmulozinho com o item pra desbloquear o mapa, sempre, é regra. Nos mapas aí principais do jogo. No início você tem hora que você vai ver, vai estar uma névoa porque você precisa chegar no mapa pelo menos, ou dar uma avançada no mapa pelo menos pra você conseguir ver o mapa sem estar detalhado. E aí você vai ver esse íconezinho e aí vai estar lá com 100% de certeza que você vai encontrar. Isso ajuda muito, cara, adianta muito o seu lado, né, porque você saber o mapa aberto é basicamente como você vai conseguir se guiar no jogo. Isso te ajuda muito. Outra coisa é depois de você desbloquear o mapa. Basicamente, né, existem igrejas no jogo e essas igrejas elas são extremamente essenciais pra você aumentar a potência da sua cura, a potência do seu jarro, dos seus estros flasks. E eu tava bem avançado no jogo e eu tava com pouca cura, né, então eu precisava usar mais de um às vezes pra curar todo o meu HP porque eu não tava sustentando. Porque eu não tava encontrando muito fácil as igrejas e depois eu comecei a observar mais o mapa e observar pequenos quadradinhos. Às vezes tem um quadradinho mais longo, às vezes é uma construçãozinha ali que parece um pouco mais complexa, mas sempre marque e visite esses locais que você estiver perto. Que muito provavelmente, geralmente é um quadradinho mais isolado, mas não é regra, mas geralmente você vai encontrar uma igreja ali. Geralmente elas tem um formato muito parecido, é como se fosse uma mini torrinha com uma chaminézinha, ela tá meio com as paredes quebrada. Por via de regra elas são muito parecidas, mas pra você achar elas a cega é bem difícil, então você tem que fazer isso, cara. Você abrir o mapa, já vai marcando os seus pontos ali que parecem quadradinhos, né, que parecem ser ruínazinhas e vai até lá. Porque vai ser muito importante e você não vai conseguir progredir com qualidade se você não for nas igrejas, né. Porque você não vai ter potência das flasks e isso daí é bem necessário, é bem útil no seu jogo. Ah, e só um pequeno complemento aqui, é que as dungeons também aparecem no mapa, algumas delas. A óbvia é que tem muita dungeon que não tá no mapa, mas já marca ali as dungeons que você vê. Ela geralmente fica tipo uma portinha preta no mapa e você vai lá e vai ter uma dungeon pra você explorar. Outra coisa que eu percebi muito pra frente do jogo é que o seu cavalo tem um HP. Só que o jogo ele não mostra isso. Porém, se você estiver andando com o seu cavalo e você, por exemplo, curar, você vai ver que em cima da cabeça do cavalo vai aparecer uma barrinha, que é a barrinha de HP dele. Então, isso daí é algo que é interessante porque, né, existem inimigos que você vai enfrentar, ou bosses, sei lá, no mapa, que você vai usar muito o cavalo. E esses bosses às vezes batem e o cavalo toma dano pra você. Porém, né, é necessário às vezes você, mesmo estando com o HP quase cheio, você cura pra poder curar o cavalo. Porque, né, você não vai querer tomar uma porrada, seu cavalo vai falecer, aí você vai ficar no chão a pé tendo que lutar com o boss. Isso não é muito legal. Existe um item que você pode levantar o cavalo. Novamente, eu ainda não sei direito onde pega esse item. Ele é consumível, né, então você pode levantar o cavalo quando ele cai, tipo, você ressuscita ele, né, mas você não vai ficar querendo gastar recurso. Então, olhe o HP do seu cavalo também, que custa tomar um porradão. Às vezes o cavalo tanca pra você, mas ele fica com um tiquinho de vida. Aí você já cura ele e você junto, né. E é algo que eu fui perceber bem pra frente mesmo do jogo e depois me ajudou um pouquinho mais a gerenciar alguns chefes nas fases. Outra coisa é sobre as dungeons. E os tipos de dungeons. Existem basicamente dois tipos de dungeons principais, que são as dungeons de escavação. Geralmente as dungeons de escavação, quando você entrar, vai ter um elevador pra você descer e ativar a bonfire. E elas são dungeons de escavação, vai ter gente escavando lá. E tem as dungeons que são umas catacumbas do jogo, que são ali construídas mais de forma cinza, com tijolos e tal. Uma coisa que você precisa prestar atenção é que... Essas dungeons, elas são importantes pra duas coisas. As dungeons de escavação são importantes pra você pegar pedras. Então sempre explore bem. Você vai ver umas pedrinhas nas paredes, geralmente, amarelas. Ou às vezes em bonecos no chão, ali cadáveres, etc. E elas dão pedras de forja. Algumas pedras de forja sombria. E isso serve pra você upar a sua arma. Você não vai querer ficar sem upar a arma. Então isso é muito importante. Mas tudo bem, isso aqui é algo mais tranquilo e talvez você já saiba. Isso é pedra pra upar. Mas tem uma coisa que eu deixei passar, pelo menos. E às vezes deixava pra trás. Que são ali os lírios. Esses lírios aparecem exclusivamente nas dungeons de cenários de catacumba. Eles são umas flores que brilham no cenário. É muito fácil de identificar. Só que às vezes como eu via uma planta e tava lá. É planta pra criar alguns itens aleatórios aí. Às vezes eu não pegava. Porque quando você vai andando no mapa do jogo. Você acha muita plantinha, florzinha. Aí você acha que é quase a mesma coisa. Só que não façam isso, meus amigos. Peguem todos os lírios. Porque eles são essenciais pra você upar os seus espíritos. Os summons que você usa. E acreditem. Eu travei num boss porque meu summon não tava upado. O summon ajudava muito naquele boss. Eu tive que voltar em algumas e procurar algumas catacumbas. Pra pegar esse lírio e upar o meu fantasma. E aí ajudou muito. Não é que se você não upar o fantasma, ele vai ficar com HP baixo. Conforme você vai avançando no jogo. Os bichos, os chefes vão dar uma poradinha ou vai metade. Duas já era. Então ele não vai fazer o propósito do espírito. Que é distrair o boss. Enquanto você desce a escolapada nele. Então faça isso nas dungeons. É muito importante. E eu acabei deixando passar. Não deixe passar também. Florzinha brilhante. Pega igual louco. Inclusive existem até alguns inimigos mais fortes. Em algumas salas das dungeons. Que depois dele tem essa flor. Então pega. Nem que você vá correndo. Mas pega. E por último aqui. Nós temos uma coisa que eu também deixei passar. Ainda mais se você estiver jogando com um personagem que não ataca de longe. É matar as libélulas. Como você vai avançando no mapa. Tem as libélulas que ficam voando ali. No pântano ali do dragão no início. Por exemplo. Tem umas. Só que elas não são tão agressivas. Elas vão atacar. Mas elas ficam meio que zanzana no mapa ali. Elas não te perturbam tanto. E você acaba ignorando elas. Eu ignorei muitas delas. E chegou em vários momentos do jogo. Que tinha inimigos que davam veneno. Jogava veneno. Armadilha de veneno. E eu ficava envenenado. E para craftar o item de veneno. Adivinha. Eu precisava da cabeça da libélula. É ele que crafta um antídoto ali. Que você diminui o veneno que você está no personagem. E eu falei. Putz. E agora? Eu não matava as libélulas. Eu vou ter que ir lá matar. Pegar. Então sempre que tiver uma ali. Mesmo que elas são chatinhas de matar. É você ficar batendo e errando o golpe. Se você for maga é mais tranquilo. Mas você fica batendo e errando o golpe. Pega um arquinho. Ou vai na mãozinha até você conseguir. Mas derrote as libélulas para você pegar. Porque os itens de cura de veneno. Eles são bem necessários. São um dos poucos que eu usei no craft. Inclusive. E que eu precisava usar em vários momentos. Que ele ajuda. Porque ficar envenenado. É um bagulho muito chato. Enfim guys. Esse aqui é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa eu vou fazer mais ricos. Um pouco mais avançados depois. É isso aí. Nossa Maratona Zona de Eldering. Espero que vocês tenham gostado dos vídeos. Grande beijo. Um beijo no popô. E tchau.